Vou lançar a semente no reino de Deus Para os que estão longe no reino do céu Não está muito longe, Jesus previvirá Se estiver no pecado, Jesus não vai levá-lo Vamos lançar sem vacilar este evangelho E o que pode salvar do que crer Venha a Jesus receber Vou vencer o perigo, Jesus vai me ajudar Sempre estando unido, nunca me deixará Só me resta a coroa que Jesus vai me dar Muito breve no reino, eu espero morar Amém Amém